Também houve registro de violência contra a mulher no Vale do Aço. A vítima de 18 anos foi esfaqueada por um homem que ainda não foi identificado pela polícia. O caso aconteceu em Ipatinga. A Gisele tem detalhes pra gente. Por favor, boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A jovem de 18 anos disse à polícia que passava pelo beco na rua Itajubá quando foi atacada por um homem que a golpeou três vezes no braço. A própria jovem disse que por ela mesma, ela procurou o atendimento na UPA e lá ela recebeu os atendimentos, foi medicada e liberada. As equipes da polícia militar saíram no arrastreamento pra encontrar o agressor, mas ele não foi achado pelos policiais, Nico. Agora, este local onde aconteceu este crime com essa jovem de 18 anos já está marcado por constantes violências. Na semana passada, nós falamos de dois ataques também, onde as vítimas, quando as vítimas foram feridas com golpes de faca, e este fim de semana também um duplo homicídio nesta mesma localidade. Então, essa região ali está marcada por essa violência e as providências da polícia estão sendo tomadas no sentido de diminuir ou cessar as ocorrências ali naquele local. Eu volto com você, Nico. Gisele, homens, faquê, mulher. A gente está falando o tempo todo aqui de violência contra a mulher. É impressionante, né? É impressionante. Vai mudando o mês, muda a cidade, muda as circunstâncias e a violência permanece. Campanhas em cima de campanhas sendo feitas. E nada muda, né? É impressionante.